Eu te ouço Eu te ouço Para sempre E Algen Ele é meu Senhor Ele é meu Senhor Ele é Mato Ele é Mato Ele é meu med translations Ele é meu Deus Ele é meu Senhor Ele é meu Deus Ele é meu Senhor Seu divina, que brilhante Seu divina o maluco e não me deu no fim Seu divina o maluco e não me deu no fim Seu divina o maluco, meu Deus me der Mas o meu Deus me deu no fim Tu é santo, tu é santo Moreroso, moreroso Tu é santo, meu Deus me der Seu divina o maluco, meu Deus me der Seu divina o maluco, meu Deus me der Mas o meu Deus me der Seu divina o maluco e não me deu no fim Seu divina o maluco, meu Deus me der Seu divina o maluco, meu Deus me der Tu é santo, meu Deus me der Seu divina o maluco, meu Deus me der Cuia que battling, que brilhante Ele é o meu Senhor